Planejamento de estudos. Nesse vídeo a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre como se planejar para estudar. Olá, meu nome é Marília Riz, esse é o canal do EduCampus, eu estou muito feliz de você estar aqui e fica até o final porque esse vídeo é realmente relevante e você vai gostar de todas as dicas que tem. Bem, esse vídeo é sobre planejamento de estudo e eu queria que você usasse ele para pensar qualquer coisa que você está decidido a estudar ou você está decidido a aprender. Então pode ser que seja um curso regular que você acabou de se matricular ou pode ser que você precise aprender alguma coisa de forma autônoma. Então a gente vai trazer aqui um planejamento bem legal para você estabelecer ali todos os passos importantes desse seu objetivo. A primeira coisa que eu queria dizer é que esse vídeo vai ser dividido em três etapas e você pode pular de acordo com o que for o seu objetivo. Primeira parte do vídeo a gente vai falar de uma forma mais macro, qual é o seu objetivo maior, qual é o curso que você quer concluir, o que você está querendo. Depois a gente vai falar sobre as pequenas metas que envolvem esse objetivo maior. Então vai falar de um planejamento semestral, de um planejamento um pouquinho menor. E por último a gente vai falar sobre o planejamento semana a semana. Então começou a semana, como é que eu me planejo para poder colocar o estudo na minha rotina. Bora lá? Bem, eu vou começar antes de tudo te dando parabéns por estar nesse vídeo, porque se você está aqui comigo você já entendeu que é importante se planejar para estudar. É muito bom. Eu aprendi isso na Marra no início, eu tinha muita dificuldade de estudar mesmo, de sentar, parar e estudar. Eu perdi uma boa parte do meu tempo pensando em estudar e ficando preocupada com os estudos e pouco tempo estudando efetivamente. E isso é um problema que acontece quando a gente não se planeja. Então a ideia é a gente sentar aqui agora, conversar, eu estou aqui na sala, sentei com vocês, e eu acho que você deve fazer o mesmo. Esse momento de planejamento ele é muito pessoal. Então arruma um lugar calmo, quietinho, senta, pega um papel, uma caneta ou um computador, onde você vai anotar, e vai pensando em todos os passos de planejamento. Você pode fazer comigo acompanhando passo a passo, ou você pode assistir o vídeo todo e anotar e depois fazer. É a escolha sua, é a parte legal do YouTube que você pode pausar. Lembrando que estudar é uma escolha e você está fazendo uma escolha maravilhosa para a sua vida. Poucas coisas mudam tanto a nossa vida como o aprendizado. Você tem uma... ganha, adquire. Toda vez que você estuda e aprende uma coisa nova, você pega o seu óculos que você vê a vida e modifica ele. E dependendo do estudo que você fizer, você muda de óculos tanto que você já nem vai lembrar a forma que você enxergava antes. Muito filosófico, né? Mas é verdade. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelo planejamento macro e as decisões grandes que você tem que ter, tomar com relação ao início de um estudo. Bem, esse planejamento macro faz muito sentido quando o seu objetivo é grande. Então, por exemplo, dois objetivos grandes. Me matriculei no curso de engenharia. Me matriculei no curso de enfermagem. Me matriculei no curso de design. Me matriculei em uma coisa que tem uma carga horária grande. Ou quero passar num concurso da Polícia Federal. Quero passar no concurso do Banco do Brasil. Quero passar em algum concurso. Observa que são objetivos macros. São coisas muito grandes. Realmente muito legais, né? Que você decidiu fazer. Mas que quando a gente fala assim, elas parecem muito vagas, né? Ah, vou estudar engenharia. Estudar engenharia? O que isso significa no meu dia a dia, na minha rotina, né? Então, por isso que eu estou falando que isso é um objetivo macro. Então, a partir do momento que você decidiu isso, escreva. Olha, vou começar o curso tal. Vou começar a me preparar para o concurso tal. Então, esse é o seu objetivo macro. Definido ele, você vai escrever aí no papel. Ou no caderno, onde você quiser, ou na sua cabeça, né? Qual é a data de término desse objetivo? Então, por exemplo, se for um curso de graduação que dura 4 anos, você vai fazer a conta para daqui a 4 anos. Eu estou em 2023, estou entrando no curso. Então, vou fazer o curso 23, 24, 25, 26. Em 2023, eu vou terminar meu curso. Então, você vai anotar o ano de conclusão do seu objetivo. O ano que você pretende. Marília, mas concurso não dá para eu fazer isso. Dá, dá para você estimar. Tem alguns concursos que tem todo ano, tem outros que já abriram edital. Então, você faz um plano pensando assim, ah, vai abrir um concurso em até 2 anos. É uma boa meta. Então, coloca a data final ali que você pretende ficar estudando. Até porque esse concurso for adiado, de certa forma, é até legal para você poder estudar um pouquinho mais. Beleza, você já sabe o seu objetivo grande, maior, o curso que você vai fazer, e a data que você vai terminar ele, provavelmente. E você sabe também que esse curso tem uma carga horária extensa. Então, você tem que saber. Se o seu curso for um curso presencial, então, você já tem aquela carga horária ali da sua vida que vai ser desenhada para o curso. Então, eu vou fazer o curso de enfermagem. Ele dura 5 anos. Durante 5 anos, as minhas noites de segunda a sexta vão estar voltadas para esse trabalho, pelo menos. Então, você coloca isso na sua cabeça e a sua mente vai absorvendo aquilo melhor e você não vai ficando frustrado e cansado. Falando assim, caramba, ainda faltam tantos anos para eu fazer isso. Não, não é que ainda falta. É isso aí, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. Vai ser bom, vai ser ótimo, mas já põe isso na sua cabeça. Não fica chateado, por exemplo, chegar lá na frente, alguém falar assim, ah, vamos num evento quinto. Putz, quinto eu estou na faculdade. É isso, quinta você está na faculdade. Você já sabe que você vai estar. Em 2025, você vai estar quinta-feira na faculdade. Pode ser num evento remoto, presencial, mas vai estar. Então, já vai organizando a sua cabeça, já vai colocando isso na sua rotina pelos próximos anos. Isso facilita na hora de pensar. Mesma coisa para estudo de concurso, que é ainda um pouquinho mais complicado, porque não tem um aval social, digamos assim. A faculdade, você fala, ah, vou para a faculdade. Vamos falar, então vai lá. Agora, estudar para o concurso, você às vezes estuda sozinho, autônomo, a galera não entende muito. Então, você mesmo tem que pôr na sua cabeça que, ó, não posso quinta-noite, quinta-noite é meu dia de estudar para o concurso. Beleza, agora eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante para terminar essa primeira etapa macro, que é você parar, fechar o olho e pensar como é que vai ser a sua vida depois desse objetivo alcançado. Sim, você pode falar, ai Marília, isso aí eu estou ajudando. Não, não é. É legal você dar para o seu cérebro ali algumas coisas, algumas ferramentas para ele se motivar também, né? Porque, caramba, é trabalhoso. Então, para um pouquinho, pensa, imagina ali você realizando essa conquista, indo trabalhar no lugar que você sempre quis, cumprimentando as pessoas na entrada, fala, oi, tudo bom, pessoal do porcaria, não sei o que, entrando, virando para o seu colega de trabalho, fala, o que é o café? Eu trouxe o café. Imagina uma rotina ali, como é que vai ser? Porque aí é muito legal, quando a gente olha o objetivo já alcançado, fica muito mais fácil se dedicar durante o tempo, porque você fala assim, nossa, eu vou ter isso tudo de resultado? Ah, então beleza, eu vou estudar sexta-feira à noite, porque vai valer a pena. Beleza, agora que você já conheceu o objetivo macro, a gente vai pensar nos objetivos que também são grandes, mas não são tão grandes quanto o macro. Por exemplo, eu quero fazer o curso de engenharia. Ele tem dez períodos, então agora a gente vai planejar período a período. Como que você faz esse planejamento ali em cada período? Então comece pensando no período que você está. Se você está estudando para concurso, você vai definir um período de estudo. Então é um período também. Ah, no próximo mês eu vou focar em quê? E nos próximos, perdão, dois meses eu vou focar em quê? Então você define o seu período. Isso acontece quando a gente está estudando para concurso. E quando a gente está fazendo faculdade, o período é definido pela instituição, mas você tem que adaptar isso ao seu planejamento. Eu já vou falar do planejamento semestral, mas já digo uma coisa importante. Quando você for fazer o planejamento do semestre, então você vai pegar um planner, pode ser de papel, bonitinho, lindo, que você compra aí colorido. Ou você pode usar o Google Agenda gratuito, o Outlook, o Teams. Tem várias agendas online gratuitas que você pode usar. E você vai ver lá na instituição de ensino quais são os horários das suas aulas e você vai abrir esse evento naquele dia, todo dia, até o último dia de aula. Se você tiver dúvida de como faz isso, comenta aqui que eu faço um vídeo mostrando como usar o Google Agenda, o Outlook e tudo mais. Porque aí você, ali você coloca as suas aulas de hoje até o último dia de aula e o Google Agenda vai te lembrando. E aí você já sabe exatamente ali, já está acostumado, aquilo já fica na sua rotina. É muito importante. Então, quando a gente está falando de planejamento semestral, você vai marcar o início e o fim daquele planejamento semestral. É legal também, uma coisa que a gente, quando é aluno, a gente não dá muita atenção, não entende? É olhar a carga horária do projeto ou da disciplina que você está matriculado. Aquela carga horária te diz o quanto que a instituição acredita que você deve se dedicar àquilo. Então, se o seu curso é AD, principalmente aí você vai precisar ter essa organização. Então, vamos supor que você se matriculou num curso e lá tinha um projeto de 120 horas. Exemplo. 120 horas e você provavelmente vai ter que se dedicar a três noites. Duas noites e meia. Alguma coisa nesse sentido. 80 horas, uma noite inteira ou 40 horas, meia-noite. Então, essas horas, você consegue desenhar mais semana a semana e tira um pouquinho esse peso tão grande. Então, na hora que você olhar, se eu matriculei aqui, eu vou ter que fazer três projetos. Esses três projetos, cada um tem 80 horas. por exemplo. Então, oficialmente, eu preciso me dedicar a três noites. Oficialmente. Claro que vai gastar mais tempo, porque isso é mente, né? Você começa a pensar. Isso tudo é maravilhoso, né? Vai pensar sobre isso quando você está assistindo a aula, vai levar aquilo para a sua família, para a rotina. Claro, vai assistir uma série até... Ok, mas assim, oficialmente, você tem aquela carga horária já definida, porque você já sabe como é que vai ser o semestre. Então, você sabe que até o dia 15 de julho, aquela é a sua rotina durante a semana. Outra coisa importante quando a gente está fazendo um planejamento maior, se você está matriculado em uma disciplina, é dar aquela pequena namorada no calendário da instituição. A gente não costuma fazer, né? Então, antes de começar as aulas, senta lá, olha o calendário da instituição, vê se a instituição é uma semana de avaliações. Se tiver, anota isso no seu Google Agenda. Anota já de uma vez, para você não se frustrar, porque senão depois você chega lá no dia 12 de junho, alguém te chama para um churrasco, você fala, ai, vamos! Aí você descobre no dia 13 que você tem prova no dia 15. Você fala, caramba, não sabia que tinha prova. Sabia sim, que você estava lá no calendário desde o início, porque se não estiver no calendário acadêmico, todos os professores no início do semestre já vão falando quando serão as avaliações. Então, você já vai deixando aquele período separado. Mas uma dica aqui é que se você faz um curso tradicional semestral, você vai começar ali em fevereiro, março, e as provas sempre ocorrem lá para o meio de abril, final de abril, início de maio. Então, nem se frustra. Essa época aí você vai estudar. Isso aí vai ter umas avaliações para você fazer, vai ser divertido. Se for no segundo semestre, não, aí abril, maio, por aí, depois final de junho, início de julho. Não marca coisa, gente. Não marca. Você já sabe que você vai ter que estar estudando. No segundo semestre, isso acontece no final de setembro, início de outubro, e depois lá no final de novembro, início de dezembro. Essas são as épocas de quem faz faculdade que o cara já sabe que ele vai estar ou com muitas avaliações ou com prazos finais para entregar projeto. Então, já põe na tua mente que você não vai marcar eventos nesses momentos. Não faz isso com você, entendeu? Você não se frustra. Já deixa essas épocas do ano aí separadas para as avaliações mais importantes. Bem, agora que a gente já falou sobre a planejamento semestral, nós vamos agora falar do planejamento semana a semana ali do bora, vamos ver, vamos lá. Se você está comigo aí acompanhando toda essa conversa, pausa o vídeo aí, vai lá, bebe uma água, para, respira, o bicho ficou grande, mas o objetivo é ter tudo aqui. Sempre que você quiser voltar para lembrar alguma dica, vai lá no time das dicas de se é macro, se é semestral, ou se vai ser a semana a semana que a gente vai fazer agora. E o planejamento semana a semana, parabéns, você ficou até aqui no vídeo, que esse é o mais importante para você não pirar. Esse é legal. Muitas vezes eu vejo muitos alunos largando a faculdade ou desistindo de estudar para um concurso porque não conseguem fazer o planejamento semanal. E de repente ficam atolados com muita coisa e ficam estressados para a faculdade, piram com todo mundo porque está cheio de demanda para entregar, não se planejou. Então, planejar semana a semana é vida, gente. Faz, faz sentido. Então, a primeira coisa que eu te falo, a primeira dica importantíssima é equilíbrio. Sim, você não vai planejar seus estudos se o resto da tua vida não for planejada. Se for só o estudo planejado, a bagunça do resto pode entrar na sua vida. Então, é legal que você tenha um horário dedicado para você mesmo. Então, por exemplo, um momento para você fazer atividade física, um momento para você pensar a sua alimentação, de forma saudável, porque está aí outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Se a gente se alimenta mal, a gente tem dificuldade de foco no estudo, a gente fica cansada, a gente fica com sono. Então, tudo está interligado. É importante que você tenha um momento de atividade física, porque o seu corpo está ativo. E também é importante que você se alimente bem. Não é conversa fiada, é sério. Ok, você fez o seu planejamento com relação à sua vida. dentro do planejamento da semana, a gente tem o planejamento de estudos, mas durante a semana, vou falar de novo, você tem que tentar manter um equilíbrio de tempo. Eu sei que quem trabalha deve estar agora rindo, falou, Marília, equilíbrio. Trabalho de que? De sete às sete da noite. Que equilíbrio é esse, né? Realmente, é muito tempo de trabalho. E esse é um cara que você não vai conseguir mudar agora, mas você vai mudar depois que você terminar seus estudos. É por isso que você está estudando, lembra disso toda vez que você estiver trabalhando numa coisa que você não ama. Então, parou, olhou a sua semana, olhou seus horários, separou os horários da atividade física, separou o horário do planejamento da alimentação, aí agora você vai pensar no tempo que você tem de estudo. E aí, duas dicas. Se você faz algum curso presencial, e é o que eu vejo que as pessoas erram às vezes, a gente acaba usando o momento presencial para interagir, para trocar ideia e tal. Isso é muito importante, também. Mas tenta, no momento que você está na faculdade, aprender mesmo, aprender. Olha que ideia. Parece estranho, mas é verdade. Eu vejo os alunos vão para a faculdade e eles não aproveitam aquele momento. Metade da turma fala para mim que depois vou olhar no YouTube e fico, gente, está gastando tempo aqui, gente. Está gastando tempo, dinheiro. Eu peço nervosa. Então, chegou na faculdade, é o seu horário de estudo, ainda mais se for uma disciplina que você não gosta. aí sim, você tem que estudar ali, tentar entender ali, sugar as pessoas ali. Porque você, para ter motivação depois de estudar sozinho, vai ter? Fala para mim. Então, é legal, se o seu curso é presencial, entenda que a carga horária que você está lá é para você aprender também. mas você não vai conseguir terminar uma graduação ou passar em um concurso só estudando no momento do curso presencial. Você vai ter que ter um momento extra classe. E aí vem a grande frustração que faz muita gente trancar curso. E como o cara normalmente, a gente, normalmente eu fiz graduação assim, trabalho o dia inteiro e à noite vai para a faculdade, chega em casa 11 da noite, você fala assim, uai, como é que você planeja a estudo, Maria? Acabou no livro. Tem que dormir 8 horas, não tem? 6 horas, 3 a 8. É, tem razão. Às vezes você não vai conseguir estudar durante a semana de forma autônoma sozinho. Mas você tem que botar na conta que o tempo que você está na instituição de licença, você está estudando. Você está estudando. Então, de 7 às 10 da noite que você está lá, você está estudando. Então, coloca essa conta, coloca essa quantidade de horas na sua conta de estudo para você não ficar se sentindo frustrado. Beleza, anotou isso, agora você tem que anotar o tempo que você tem para estudar. Maria, eu só tenho sábado de manhã. Tá, você tem 4 horas. A gente vai pegar essas suas 4 horas e vai planejar. Ah, eu só tenho 2 horas que é meia hora depois do almoço que eu tenho durante 4 dias. Beleza, vamos planejar essa meia hora para ela valer a pena. Entende que está muito ligado sobre a qualidade do tempo e o equilíbrio com outras coisas? Por quê? A gente está falando aqui de metas grandes. Então, você está fazendo uma graduação que dura 4 anos, 5 anos, 2 anos inteiros estudando. Se você chegar com o mó gás e ele abre mão de tudo só estudar, daqui a pouco você pira e ir lá com o estudo. Então, não é isso. Você tem que criar uma nova rotina. O estudo tem que entrar na sua rotina, tem que ser o seu objetivo porque é a sua meta. Ele é o seu objetivo. Tem que ser a sua meta semanal porque é o seu objetivo. Maior, não confundo com essas palavras. Mas ele tem que entrar de um jeito orgânico, sustentável. E você vai conseguir, quer ver? Senão, não vai acontecer. Ok? Então, parou, olhou o tempo que você vai ter real para estudar a extra classe e comece a planejar esse tempo. E aí, vem algumas dicas sobre o planejamento desse tempo. Eu vou dar um pause aqui e agora falar para quem faz curso EAD. Então, se você faz curso presencial, tem esse planejamento que eu acredito que tem que ser pensado. A carga horária que você está lá mais a carga horária extra que você consegue dedicar. Agora, se você faz curso EAD, é você que monta a sua carga horária de estudo. Então, algumas instituições de EAD tem alguns eventos juntos, né? Uns workshops together, juntos. Tente se organizar para esses dias dos workshops ser os seus dias de estudo. Porque você cria rotina na sua cabeça. Porque olha só, pensa, nosso cérebro é maravilhoso, né? Ele se adapta a tudo. Mas na segunda você estuda, na terça você vai... Você não quer estudar, na quarta você quer. Aí você quer estudar de manhã, no outro dia você está à tarde. Então, o cérebro não se acostuma com a rotina, ele não sente falta daquilo. Coloca ali uma coisa, olha, toda dia tal, toda segunda de sete às oito eu estou estudando, toda quarta de sete às oito, toda sexta de sete às oito. Sério, começa assim. Justamente se o curso foi a de uma hora de estudo, gente, pode render muito se você estiver focado. Se você estiver focado, vai render pra caramba. Então, planeje primeiro pequenas horas. Ah, nessa primeira semana eu vou estudar três dias da semana durante duas horas. Porque aí você consegue alcançar. Na próxima semana, coloca meia hora mais. Entendeu? Vai aos poucos aumentando a sua carga horária de estudo. Lembra que é uma rotina na tua vida que você está mudando. Então, vai aos poucos pra inserir essa rotina totalmente. Beleza. Então, agora você já sabe quantas horas da semana você vai se dedicar, quanto tempo a responder a sua pergunta, quais dias e quantas horas e em que hora você vai estudar. Responde a suas perguntas aí. Isso, você responde. Cara, desmalucado. Depois de responder as suas perguntas, agora tem o grande dificultador da nossa vida que é a tecnologia, que é a solução mas também para o problema, que é como eu me mantenho focado. Então, aí é contigo, mas bom, tô brincando. Como que você vai fazer para se manter focado? Tem vários artifícios. Você pode instalar um aplicativo para ver a metodologia Pomodoro, que é uma metodologia de estudo, você estuda 20, folga 5, eu acho que é isso, depois vocês pesquisam. Ou você pode botar celular para despertar, a cada 15 minutos para você levantar para pegar uma água, a cada meia hora, e cada um tem uma resistência, eu normalmente eu tento colocar 40 minutos ali, de leitura eu coloco 25, estou aprendendo ainda, leitura para mim é sempre mais difícil, mas eu separo em frações menores. Tenha perto de você as coisas que você vai precisar de verdade. Então, água, alguma coisa saudável de comer, alguma anotação, alguma coisa que você vai precisar, livro, computador, tudo ali. E tente não estar logado nas redes sociais. Se você estiver fazendo um estudo em grupo, aí sim. Se você não tiver, então não. Por favor, sabe por quê, gente? Me escuta, escuta o que eu chamo ali. As redes sociais, elas têm um problema, porque pode vir ali naquela mensagem, uma mensagem motivadora. Poxa, vai lá, continue estudando, muito bom. Ou pode vir uma mensagem tipo assim, acabei de ver só uma namorada com um cara atravessando a rua. E aí, acabou. Você não consegue mais estudar. Acabou uma mensagem que, na verdade, você foi perguntar para ela depois era o primo, entendeu? Então, qual o problema? A rede social, ela traz para o seu momento, ela invade o seu momento, que é só seu, de estudo, e traz informações que poderiam esperar. Se for alguma coisa importante, às vezes a família liga, alguma coisa assim. Então, tenta, por favor, se manter longe das redes sociais quando você estiver estudando. Se você gosta de postar para poder se motivar, é muito legal. Faça isso no final. Então, conseguiu alcançar seu objetivo de estudo, que foi estudar durante 40 minutos, foi estudar durante 20 minutos, aí posta. Não posta antes de alcançar o objetivo, que é só estudar. Sentei, montei material, vou postar. Não, vou postar quando eu acabar. Quando eu terminei de estudar tudo, falei, caramba, deu certo, consegui, aí eu vou postar. Beleza? Outra coisa importante é você ter um local de estudo. Tente estudar sempre no mesmo lugar. Isso sempre me falaram, isso realmente é importante, você ter um cantinho de uma mesa, um lugar preparado para o estudo. Mas, tem pessoas que também não conseguem ficar num lugar só, que é o meu caso, por exemplo. Então, se eu tenho que estudar alguma coisa, eu começo no quarto e termino na sala. Mas, em todos esses lugares é um lugar de estudo. Se eu estou começando a ler, eu começo a ler no sofá, aí vou ler ali fora, volto, leio aqui, venho aqui, ponho a perna para cima, porque leitura, para mim, é uma coisa que eu preciso estar em movimento. Então, eu vou dizer assim, separe um local de estudo não necessariamente um local físico, mas tenha um local bom para estudar. Então, se você faz um curso EAD, tem uma família que está sempre muito feliz, muito participativa, e você não consegue estudar em casa, porque tem muito barulho e tudo mais, tenha um local de estudo. Estuda na biblioteca, estuda no laboratório da instituição, estuda na casa de um amigo. Então, tenha um local de estudo. Faça isso por você que vai fazer sentido. Se você não gosta de estudar sozinho, tem essa coisa legal da tecnologia, combina com seus amigos de sala para todo mundo ligar o MIT na hora que estiver estudando. e todo mundo ficar com o MIT estudando e perguntar, chegou na questão tal? Estou na tal enquanto vocês vão estudando. Legal que isso te dá um foco e faz você não se sentir sozinho. E, gente, esse vídeo já está grande demais. Se vocês quiserem mais alguma dica de planejamento, comenta aqui. Façam essas coisas que eu comentei. Parem para refletir e anotem todos esses pontos que são importantes. Vocês vão ver que vai fazer diferença. Por que vai fazer diferença? porque vai te dar disciplina, gente. Disciplina é a arma do negócio. Tem que ter disciplina. Se a gente tem disciplina, as coisas fluem melhor. A gente consegue alcançar qualquer objetivo. Então, tenho certeza que você vai passar nesse concurso que você tem, que você vai terminar esse curso que você está estudando. Porque se você chegou até aqui nesse vídeo, você está muito focado. Então, se planeje, tenha disciplina para você não ficar mal. Fica tranquilo. Se você se planejar e fizer tudo que você tem que fazer semana a semana, um dia você vai abrir o olho e você vai estar vivendo o seu objetivo. Isso é maravilhoso. Tenha sempre em mente qual é o seu objetivo. Qualquer coisa, comenta aqui se você gostou desse vídeo. Compartilha com quem você acha que vai gostar. E até a próxima. Um beijo.